Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Direto do barracão do Acadêmicos do Arroio, aqui no Arroio Teixeira, a escola promoveu um galeto para a comunidade também para arrecadar dinheiro para o carnaval! Tivemos aqui o assador, o nosso amigo Dico! E aí Dico, tu que comandou o galeto aí para colaborar com a escola? Eu que comandei! Comandei aí a gurizada, ficaram tudo perto de mim aqui, porque eu me dou bem com o pessoal, então vieram tudo em paravão de mim! E tu gosta de carnaval Dico? Adoro, adoro! Para mim o carnaval não tem coisa mais boa! E tu, além de colaborar, assando o galeto na avenida, tu sai também com o pessoal ou não? O ano passado eu saí, esse ano não! Música Estamos aí colaborando, a gente sempre participa, aí desfila na Acadêmica do Arroio faz anos já, tem uma integração com a comunidade, que é minha esposa, é professora aqui na escola, a gente sempre ajuda e participa! E tu vai para a avenida mesmo como passista ou é conversa? Vamos para a avenida, vamos fazer festa na avenida! Mas a bateria está ensaída durante a semana, hoje a gente está tentando acertar o samba para durante a semana a gente só manter! Quanto tempo já como puxador da escola? Aqui, o ano passado mesmo eu não saí, mas já faz uns sete anos eu puxando da escola aqui, sete anos! Pelo tempo que tu já participa na escola, o que tu está vendo este ano, tu acha que a escola tem chance de ganhar o carnaval, fazer bonito na avenida? Sim, né cara, a gente sempre vai para ganhar, né? Independente dos outros estarem bonitas, que a gente sabe que eu tenho escolas que estão bonitas, também, mas a gente sempre vai para ganhar, o intuito é esse, ganhar! Não, eu ia em samba curtir! Tomar uma cervejinha e ouvir samba, é isso? Isso! O que tu é da escola? Sou companhia da escola! E gosta de carnaval? Adoro! Quantos anos já na escola? Ah, 13 anos! É? Samba, mostra o samba no pé para nós aí! Eu adoro o carnaval! Sai na escola ou só está participando? Hoje eu estou só aqui na escola visitando, né? Mas e na avenida, tu não vai sair junto com a escola? Não sei! Se te convidarem, tu vai como passista? Pô, e que eles convidaram um passista! Então mostra o samba no pé para nós aí! Viviane, tu faz parte da comissão de frente da escola? Sim! Quanto tempo de ensaio que a gente estava observando aí? Ai, faz uns 20 dias já! E pronto para arrasar no carnaval, na avenida? Com certeza! Quanto tempo tu participa da escola? Ah, faz muito tempo já! Desde pequenininha? Desde pequena! O maior pergunta é a seguinte, tu vai deixar a Dayane desfilar no carnaval ou não? Pô, cara, a gente está pensando na situação, né, cara? É, porque tem muito olho gordo, né? Mas ela tem tudo a ver com carnaval, né? Mulata, bonita... É verdade, é verdade! E sabe sambar, Dayane, né? Sei, sei sambar sim! Já saiu na escola em outros anos? Não, nunca saí! Então, há possibilidade? Pô, cara, aí vamos ver, vamos ver! Mas se depender de Tito, gostaria de sair no carnaval? Gostaria, por que não? Olha aí, mulher! Gostaria, por que não se depender de Tito, gostaria de sair no carnaval? Gostaria, por que não se depender de Tito, gostaria de sair no carnaval? Gostaria, por que não se depender de Tito, gostaria de sair no carnaval? Gostaria, por que não se depender de Tito, gostaria de sair no carnaval?